Fala aí pessoal, aqui é CELING SUPER 7, no seu terceiro vídeo E caso não tenham percebido, eu diminuí o brilho aqui da minha TV Pra ficar um brilho não muito forte aí, agora já está melhorando E eu quero avisar também que agora eu tenho 3 inscritos Que na verdade, o primeiro foi o que ele fazia canal no Youtube Ele fazia canal que se chama, o canal dele se chama Pedro Gamer Pedro Gamer, é Pedro Gamer Então, pessoal, ele é meu amigo mesmo, o nome dele é Pedro A gente mora perto, a gente mora perto né E se vocês quiserem se inscrever no canal dele Só que o problema é que parece que ele não está mais colocando o vídeo lá Mas se vocês quiserem né E ele é... e também os outros dois é dos meus outros amigos Que se chama Joãozinho Palvito Que eles é... mas eles não fazem canal no Youtube né E só pra avisar, claro, se vocês quiserem se inscrever no canal do Pedro Gamer Se inscrevam tá Porque foi ele que foi o meu primeiro inscrito E sem mais enrolação então Nesse vídeo eu vou... eu vou... é... caçar uns animais Tá bem pessoal? Quer ver ó, eu vou pegar esse carro aqui que tá é... Que tá é... isolado dos outros Isso E vamos... vamos simbora né A gente vai caçar uns animais aqui em Palito Bay É o nome dessa cidade Então vamos logo Eu vou pegar a... a shotgun Eu acho que o nome dela é esse E vamos continuar Eita aproveitar que eu vou pegar... ó Esperem Isso Eu peguei esse... esse metro aqui pra... ou bosta Pra ir mais rápido Ou não precisa ir mais rápido Que droga Bora Eita Não devia ter feito isso Mas bora Então tem... tem... pessoal vocês também tem que ter cuidado com a Puma Que é uma... tipo uma onça aqui do GTA V né Então vocês tem que ter muito controle né Aí ó pessoal, deem o seu like também Se inscrevam aí no canal pra ajudar que eu vou continuar fazendo vídeo Acho que depois desse vídeo aqui do GTA V eu vou fazer mais um só que eu acho que não goste Olha só Que terra linda ó Olha só o pôr do sol, que lindo Então é... só pra falar É que... vamos caçar Se eu achar um animal né Também Ou... a gente pode fazer outras coisas Já sei o que a gente vai fazer A gente vai é... Hum... vamos pegar esse carro aqui Sai, sai Isso Agora É... eu vou colocar aqui uma marcação Que é... deixa eu ver onde é que é meu Hum... é aqui Vou pegar um... um avião aqui Ou um helicóptero Mas eu acho melhor um avião E simbora Ai... caramba Cinco quilômetros Eu ia pausar o vídeo Mas como tá nos primeiros vídeos do canal Eu não vou não Ai daqui dá pra ver que agora A qualidade aí da câmera não tá das menores Mas pelo menos tá boa Que eu acho né Que ela... Que pelo menos não ficava aquele brilho grande né pessoal Que... Antes eu colocava só que agora eu diminui Agora se é que tá boas coisas Agora sim Isso... cuidado Eu tô olhando pra câmera e pra TV Só que eu acho melhor olhar pra câmera né Né pessoal Vamos continuar aqui Eu ia caçar uns animais Só que até agora não tô achando nenhum Nenhum animal Então deixa pra lá Porque... Ah o pessoal Pra quem não se lembra No primeiro vídeo Eu falei que ia trazer uma série no GTA Mas eu acho melhor por enquanto não Porque... Eu quero achar uma... Uma câmera Que... Que grave vídeos longos Porque parece que o meu só vai até Sei lá uns... É... 10 minutos 13 minutos Por aí Por aí que vai 13 minutos 10 Por aí Então É isso daí Por enquanto não vai ter série É tipo parte 1, parte 2 Por causa que tem umas missões que são é... Que são é... É grandes Eu acho que eu sei qual... Qual é... Qual jogo eu vou trazer aqui pro canal É depois desse daqui claro E... Já estamos quase chegando Dois quilômetros Já rapidão Tava falando aqui pra vocês Já deu 5 minutos de vídeo Então bora logo Né Não sei acho Que hoje eu vou gravar só mais um pouco Que eu é... Que o problema é que essa câmera não grava muito O... É pra vocês Eu sei que tá preto do pessoal Mas... É... Eu mesmo assim vou fazer esses vídeos E que? Que é aquela mulher ali Ai... Não vou parar não Sai Que foi Ah... Ela tem dinheiro Bora pegando Isso Bora Ela tem uma... É uma missão tipo terciária dela Que eu sei Só que eu não tava fazendo Só que eu não queria fazer muito agora não Então vamos no chão Ai Carma mas essas pedras aqui Não vá valorizar também não Ai ai Olha aquilo dali no mapa Que parece um homenzinho ali Ó Parece... É... Triatum Só fiz só uma vez com o Franklin Né Ai pessoal Eu morri Você tá de brincadeira né Ai ai Não pensava que eu ia... Não pensava que eu ia ser jogado Não pensava mesmo Ai ai Que posto Mas vamos continuar né Ó aqui ó Se fosse aquela resolução de antes pessoal Dos vídeos Ai aqui tá... Taria muito brilhoso Só que agora tá bem melhor Na verdade tá bem melhor agora É... Eu preciso de um carro Vou pegar aquele carro ali Pra vocês Que for Bora Isso daqui é uma churrascaria né Ou churrasqueira quer dizer Opa Ele ia ligar pra polícia Mas eu Não vou deixar Pera aí Aê Ai Eita o cachorro Bora embora Bora embora Bora embora Bora embora Meu Deus Quase que o cachorro me pega Meu Deus E bora Bora continuar Cheguei Eita porra Ué Não sabia que ele fazia isso mas parece que ele faz isso daí mesmo Então bora Vou pegar um avião que já tá com 8 minutos de vídeo e talvez eu faça com 11 minutos Olha 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 Eita porra o cachorro tá vindo O cachorro tá vindo Bora 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 Isso Isso Cachorro Cachorro sai daí Meu Deus A polícia Bora embora Bora Bora Não Meu Deus Meu Deus Deve tá de brincadeira né Deve tá de brincadeira né meu Aff Maria Eu morri de novo Que bosta Bosta mesmo Aff E aqui no mesmo lugar Novamente Ai 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 Que dose Já fez 9 minutos Não sei o que eu mais vou fazer Ou já sei Bora confusão aqui com a polícia Ah bosta Não tem água Agora sim E vai Isso Eita E daqui era gás ou o que Caramba Bora Bora Aí ó Aê Toma 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 Isso Aí Eita Porra É Eu acho que já tá bom por hoje né pessoal Acho que já tá bom É Mas tá bom Também deu 11 minutos agora então Opa Eu ganhei Por favor Veja seus vídeos Ah Cinco mil É Então pessoal O vídeo só foi isso mesmo Que você sabe que eu não gravo vídeo muito longo Hoje foi bem longo E muito obrigado pela sua participação É Ah esse vizinho Deixa o like Se inscreva no canal E compartilha aí Falou Fui Tchau 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 Tchau